Música Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês da Hot Toys É tão bom quando aparece vídeo review da Hot Toys aqui né Muita gente me pede pra mostrar várias peças aí da Hot Toys E hoje eu tô aqui com o Baby Groot de Guardiões da Galáxia Vol. 2 Só que esse aqui é Life Size Tá aqui ó, o que significa isso? Significa que ele é em tamanho natural, em tamanho real Então o que vocês vão ver aqui é exatamente do mesmo tamanho que aparece no filme Não é uma miniatura do Baby Groot É o Baby Groot em tamanho real Isso que é demais, sabe? E eu acho que é a primeira peça da Life Size da Hot Toys que eles lançam assim no mercado Não tô lembrando de outra agora, mas enfim, é a primeira que eu tenho deles A caixa, vocês tão vendo que ela é muito parecida com a caixa do Star Lord É uma caixa de som, tá? Só que ela é diferente, tem os comandos diferentes Estão em posições diferentes, os botões Ó, a mesma coisa, o volume aqui Em cima, I am Groot Que é a frase do Groot, coitado Ele só fala isso Play, pause, hack Tudo em alto relevo Tudo invernizado Dá pra ver os botões recortados, né? Praticamente dá pra apertar, cara De tão legal que é A fita também aqui do Star Lord, né? Also Mix, volume 2 E é isso E aqui a caixa de som também em alto relevo Que a gente pode sentir com a imagenzinha aqui do Baby Groot Legal, né? Tirando a tampa A gente tem o protetor aqui de papelão Com chip Com os chips aqui da caixa de som A mesmíssima coisa da caixa do Star Lord também, tá? Bom, vamos tirar o Groot então daqui Do blister Ah, cheirinho, vem Cheirinho de life size, ó Uou, moleque Ó, aqui tem o manualzinho, tá? Eu não vou abrir ele Porque não vai ter necessidade aqui no meu caso Mas se você tiver alguma necessidade Você abre o manual Dá uma folheada pra ver como é que troca as peças Porque é recomendado, tá? E aqui o blister de baixo Que tem as peças extras do Groot Que eu vou começar por aqui, tá? Essa é a base do Groot É a mesma tamanho de base das peças em escala 1 sexto Eu acho que deveria ser maior, tá? Porque uma peça life size Merecia uma base mais destacada, na minha opinião Mas, beleza, ele fica aqui de boa Ele é pequenininho Isso aqui a gente rosqueia aqui Eu nunca tinha visto uma base dessa Ela pode ser tanto uma base reta Quanto uma base articulada Você escolhe E aqui é o gancho Pra você prender na cintura do Baby Groot, tá? Assim, deixar ele fixo Pegs extras, né? Caso você quebrar um pegzinho do pulso Tem aqui reserva pra galera troll Que curte quebrar Plantinhas Olha isso, cara Vem muitos galinhos Muitos brotos aqui Pra gente encaixar no Baby Groot Eu não sei se dá pra encaixar todos ao mesmo tempo Eu preciso até dar uma olhada nisso no manual Mas Eu acho que isso aqui vai quebrar muito fácil Eu não vou nem colocar, velho Vocês dificilmente vão ver isso aqui nas fotos finais Porque é muito delicadinho esse negocinho aqui Eu acho que Ele já tem um na cabeça Isso aqui é pra espalhar pelo corpo Mas legal o que o Hot Toys fez, né? É uma opção A roupinha dele que ele usa quando ele tá preso Com Star Lord Tá aqui, deixa eu tirar aqui Ó Tem um zíper aqui Esse aqui é um zíper fake O zíper mesmo tá aqui no meio Aí você tem um papelão aqui pra tirar Aí sim você coloca o Baby Groot aqui Se você quiser Eu não sei se eu vou deixar ele aqui Eu tô na dúvida Eu prefiro ele com um corpinho amostra, né? Mas enfim Vocês vão ver de qualquer forma Ele aqui dentro E o material é muito bom, tá? Ele é tudo acolchoadinho É um material bem molinho Muito bem costurado Na minha opinião Ó Tem partes com imitação de couro Com telinhas Com metal Não, não é Não tem metal Aqui é plástico mesmo Costura muito boa Legal Agora a gente vai pro Groot Ó Ele tem duas mãos extras E só Mas o que raios de mão É essa daqui? Vou mostrar pra vocês Essa mão Ela é articulada Ela tem metal Arame dentro dos dedos Aí a gente pode abrir Expandir E fazer Ele fazer os movimentos De agarrar Legal, né? Parece uma aranha marrom Olha que coisa Mais medonha, velho Parece uma aranha, velho E é isso Você tem a opção De dobrar os dedinhos Todos dele Espalhar Deixar do jeito que você quiser Só que é um item Dificilmente que alguém Vai usar isso aqui, né? Eu acho que a Hot Toys Deveria ter colocado Um par de mãos normais Extras Fechadinhos Assim com punho Ou aberto De forma pra segurar as coisas Já que ele é uma peça life size A gente vai acabar Brincando com ele De forma que Ele segure coisas Em tamanho natural Isso aqui não vai ser usado Carinhas extras Aqui gerou uma polêmica Quando ele foi lançado Porque Muita gente pediu A carinha dele Gritando de raiva E eu concordo Com todo mundo Que falou isso, tá? Porque é uma cena Muito legal do filme, né? Ele correndo Gritando com raiva E a Hot Toys não fez Ela fez aquela carinha Super sorrindo Que vocês vão ver já já Essa aqui Com um sorrisinho de leve E essa aqui neutra, né? Sério Talvez querendo ficar com raiva Mas não é a carinha de raiva Que a gente queria ver De qualquer forma Tá lindo demais Tá muito bonitinho Esse Grit Tá perfeita a escultura Olha Deixa eu chegar perto aqui Vou pegar essa daqui Se liga na qualidade Dos olhos É muito vivo, gente É muito vivo isso aqui É diferente de um action figure Com um olho pintado Normalzinho Isso aqui não é pintado, cara Isso aqui ele é É um olho de acrílico Então parece um olho De verdade, cara Olha isso Porque não é tinta, né? Então é muito É muito vivo isso aqui Parece que ele tá vivo É muito bom mesmo É aqui Os musgos na cabeça Cara, tudo em relevo Parece uma madeira mesmo Rachada isso aqui Tá? É perfeito Perfeito E agora o Baby Groot Antes de mais nada Eu vou medir ele Pra galera ter A noção exata Do tamanho que ele tem Normalmente eu não faço isso Nos reviews Mas enfim Aqui merece Ó Da ponta da cabeça Tá no limite aqui Do galinho dele Tá vendo? Da ponta da cabeça Até a pontinha do pé Ele tem cravados 25 centímetros Ó 25 centímetros Esse Groot tem Então ele é menor Que uma peça Em escala 1 sexto ainda Tipo Ó Assim dá pra visualizar melhor O Starlord Que é em escala 1 sexto Mesma altura aqui Dos pés aqui Do mesmo tamanho aqui Pra gente não perder a altura O Starlord é maior Que o Baby Groot Então é meio confuso isso, né? Poxa Mas como uma peça Em tamanho real É menor que uma escala 1 sexto? Só porque o Baby Groot É pequenininho mesmo Ele é desse tamanho Aqui no filme Exatamente é isso aqui Que é o tamanho dele no filme Ele é pequeno Então a peça 1 sexto Acabou sendo maior que ele Mas enfim Isso aqui é um life size Tá aqui galera Peça em tamanho natural Real Olha que perfeito, cara As partes em madeira Que imitam madeira Na verdade, né? Mas é tudo plástico Isso aqui Mas parece madeira Porque como é uma peça Em tamanho natural Real Fica fácil deles trabalharem O material, né? Olha isso Tem articulações escondidas E articulações à mostra Né? Eu vou mostrar um pouquinho Da articulação aqui Pra vocês Da cabeça Ele tem articulação Aqui no pescoço O que é isso? Uma espuma aqui Ele tem outra articulação No pescoço Aqui embaixo Tá? Então é bem ampla A articulação aqui Ele tem uma articulação Ah, aqui o furinho Pra encaixar os galinhas Achei um Bom Ele tem articulação No ombro Ele levanta o braço Sem problema algum Pra você poder mexer Isso aqui gira Pra todos os lados Tá? Ó, rotaciona 360 Você pode mexer o cotovelo Também pra todos os lados É uma articulação simples De 90 graus Não é articulação dupla E o pulso é giratório Tá? Ele tem articulação de clique No meio Ele tem uma articulação Bem debaixo aqui Da costela Que a gente não enxerga Mas tá aqui, ó É a articulação escondida Legal, né galera? Aí, passando pras pernas Ele tem articulações Aqui na coxa Essa articulação é extensora Então você pode puxar um pouquinho Pra ele poder sentar melhor Se você quiser deixar ele sentadinho Bonitinho Fazendo alguma posezinha engraçada Aí você volta Você dá um pouquinho pra cima Ele volta Ele tem uma articulação simples No joelho também, tá? Ele não tem articulação dupla Em lugar nenhum É articulação simples E aqui o pezinho dele Que gira 360 Pra todos os lados Aqui não tem dedo No fim das contas, né? Qualquer lado aqui é dedo Então, enfim Mas o pezinho dele Também gira pros lados E não tem limitação Na articulação Então eu gostei Essa é a carinha super feliz Com os dentinhos à mostra Bonitinho demais, né gente? Ó o galinho Que eu falei pra vocês Em cima da cabeça Já tem nele Isso aqui já vem nele Não foi eu que coloquei Ó a parte de cima da cabeça Com os musgos Que legal Tudo isso aqui, cara É tudo plástico, tá? Mas parece muito com madeira Incrível mesmo O trabalho da Hot Toys aqui Legal, né? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que troca de cabeça Você tira o rosto dele Assim, ó Aí você pega um rosto aqui E o outro E coloca no lugar Acabou É só isso Tranquilo, né? Faltou eu mostrar pra vocês Como é que coloca aquela roupinha, né? Então vamos lá É o seguinte É, a gente precisa tirar as mãos Super tranquilo Pra tirar as mãos Inclusive Tira o pezinho dele também Pronto Agora a gente pode colocar a roupinha dele O zíper já tava aberto Como eu mostrei Durante o review, né? Então a gente só completa Aqui a abertura dele Pega o grute Coloca aqui Tem um lado certinho Pra passar aqui Porque tem umas espuminhas Tem que ser por dentro da espuminha Fecha o zíper Ah, isso aqui desabotou Que legal Fica mais fácil Mexer com o zíper Aí tem um botãozinho aqui Pra voltar Isso E agora a gente coloca de volta As mãozinhas dele Eu vou colocar Eu vou aproveitar e colocar Outra mãozinha Pra gente ver como é que fica A mãozinha do galho Tá aqui Coloca o pezinho de volta Aqui eu coloco a mãozinha Normal mesmo E é isso aí Baby Groot Com a roupinha Quando ele fica lá na base Preso Tá aqui Ó o símbolo deles aqui Cara Que demais que ele fica com a roupinha Agora eu fiquei na dúvida, hein? Ó, a articulação dele Ele não fica prejudicada com a roupinha Ela é molinha Então dá pra você continuar fazendo Todas as poses Que dá pra fazer Sem a roupinha Mantenha a qualidade Da articulação Sabe? A Hot Toys fez um trabalho Muito foda aqui Que legal essa mãozinha, velho Eu achei que não ia ser útil Mas Ela é legal Ai, cara Bom Agora eu mostrei Tudo do Baby Groot Pra vocês Mostrar ele bem de pertinho Com a roupinha Aqui, ó Pra não ter dúvida E é isso Eu vou Posicionar ele agora aqui Pra dar meu veredito Prontinho, galera Olha aí Baby Groot Posicionado Junto com o Star Lord Aqui em escala Um sexto Pra todo mundo ver De bonitinho aqui Certinho Lado a lado Aqui são todas as peças Que vem com o Baby Groot Tá? Não é muita coisa Eu decidi Não colocar Nenhum galinho Daquele ali Até porque Com a roupa não dá Mas sem a roupinha Eu decidi que eu não vou usar Porque é realmente muito frágil Então não tem necessidade deles Olha aqui o que eu tava falando Esse Baby Groot No ombro do Star Lord É em escala Um sexto É desse tamanho Que ele é Em escala Um sexto Ou seja Não confundam Então esse aqui Com escala um sexto Ele não é um sexto Ele é um pra um Life size Esse aqui é um sexto Esse é uma miniatura de Groot Desse Groot Você vê a diferença de qualidade Até porque Enfim Eu achei bem interessante Mostrar isso pra vocês Pra não ter dúvida Realmente quanto a escala Tá? Então Esse é um tipo de peça Que não dá pra deixar junto Na mesma coleção Que as peças em escala um sexto Fica esquisito eu acho Tem que deixar ele separado Então galera É o seguinte A minha nota pra esse Baby Groot É 10 Não dá pra dar uma nota Menor que 10 pra ele Ele é perfeito Na minha opinião É uma representação perfeita Do Baby Groot Do filme É uma peça Muito queridinha Muito bonita E você se apega Muito fácil a ele Tá? Ela é muito bonita Mesmo De verdade É uma das peças Mais bonitas Que eu já vi Da Hot Toys E... É nota 10 Seria melhor Se tivesse a carinha Gritando de raiva E mais opções De mãozinhas Mas eu não vou descontar A nota disso não O que foi apresentado Aqui na minha opinião Tá perfeito É uma peça recomendada Galáxia e fã do Groot Faz um esforcinho Que você vai gostar De ser carinha aqui Tá? Ele é muito legal mesmo E é isso Essa é a minha opinião Esse foi o meu review Do Baby Groot Eu espero que vocês tenham gostado De ver Que as dúvidas Tenham sido tiradas Aqui no review Se você gostou Curte aí Compartilha Comenta Diz o que você achou Também E se você ainda Não é inscrito Vambora agilizar Esse 200 mil inscritos Que já está chegando Depois 300 mil 400 mil Enfim Bate nesse sininho em cima Pra receber notificação Que eu fico por aqui Falou galera Um grande abraço a todos Fui